Se me ver com mulher feia pode crer que eu tô doente Se me ver de carro verde só corre que é acidente Se me ver comendo fruto eu já plantei a semente Se me ver contando história quem conta história no mente Se me ver de cara fi é que só tem cerveja aqui em ti Nada no mundo me assusta eu sou um cabo copogado Gosto de ganhar dinheiro para ter muito guardado Dou esmola todo dia pra descontar meus pecados Dou rasteira em sangue bem, coleciono o muro bravo Vou por o rei do café e dou de troca o rei do carro Numa rodada de truco os sacos só saem comigo Sete copas ainda tento na corrida do inimigo Num jogo de futebol ninguém pode me marcar Eu bato o esganteiro e corro pra cabecear E a galera grita com o rei do arre de balançar Me transformo no pedido quando me pega a paixão Misturo meus sentimentos com viola e canção Quando quero uma morra pega rastro pelo chão Não sou desobediente como um mano do coração Na escola do vizinho sou doutor, sou campeão Aí eu digo segura a pisadona, velho